O trigo se encontra na fase de desenvolvimento vegetativo, a cultura não teve um bom clima satisfatório para o desenvolvimento da atual temporada. Teve chuva na fase inicial de plantio, clima seco durante a fase de desenvolvimento vegetativo e com isso já esperada uma perda para essa nova temporada. A gente acompanha na tela agora alguns dados atuais sobre a safra de trigo no estado gaúcho, de acordo com a Emater de lá. Veja conosco que 97% das áreas se encontram nessa fase crítica de desenvolvimento vegetativo e já 3% está na fase de floração. A cultura está prejudicada pela escassez de umidade do solo e também umidade do ar, trazendo como consequência as plantas amareladas e com doenças fúngicas. Os tratos culturais no Rio Grande do Sul estão suspensos pela falta de umidade, principalmente a aplicação de herbicidas e fertilizantes. A falta de umidade, os dias claros e ensolarados com temperaturas elevadas, tem desidratado o solo, levando as plantas ao estresse. Caso não chova, a Emater já espera que haja uma perda significativa na produção de trigo do Rio Grande do Sul nos próximos, nesta safra. A chuva esperada por lá tem que ser abundante para trazer recuperação a essas lavouras prejudicadas. A Juliana Rezende da Somar Meteorologia conta pra gente agora se deve chover por lá em breve. Os últimos períodos foram de temperaturas elevadas na região sul, o que acabou preocupando os produtores de trigo, aliado também a esse predomínio de tempo mais seco, em que também diminuiu a disponibilidade hídrica no solo. Porém, agora as instabilidades retornaram para o sul do país, garantindo aí novos cenários para as lavouras de trigo. Os índices de umidade do solo já foram recuperados e agora ficam mais elevados em grande parte das áreas em rosa da região sul. No decorrer dos próximos cinco dias, as pancadas voltam a se tornar fortes e se concentram principalmente na faixa oeste dos três estados. Volumes agora de até 30 milímetros é que podem ocorrer nessas regiões, mas segue chovendo de forma abrangente em todo o sul do país. Porém, em áreas do leste paranaense e também catarinense, os volumes de água são menores e as pancadas mais isoladas. Agora, no decorrer deste período, as temperaturas também tendem a diminuir. Porém, o risco para geadas não existe, principalmente para as áreas produtoras de trigo, tanto do Paraná como também do Rio Grande do Sul, isso pelo menos até o dia 14 de agosto. Já durante o próximo período, as chuvas persistem na região sul e agora os maiores acumulados se concentram no Paraná, em Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul. Durante o período do dia 15 até o dia 19 de agosto, pode chover de 50 até 70 milímetros em grande parte do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. As pancadas se tornam um pouco mais fracas entre o oeste até o sul gaúcho. Já durante este período, as temperaturas já começam a se elevar um pouco mais. As mínimas ficam na casa dos 15 graus no oeste paranaense, enquanto que nas áreas mais ao norte gaúcha, as mínimas podem alcançar até os 11 graus, pelo menos até o período do dia 19 de agosto. Então, durante as próximas semanas, com as chuvas retornando para o sul do país, a disponibilidade hídrica volta a aumentar na região sul, garantindo um bom desenvolvimento para as lavouras de trigo.